Música Nós estamos na 14ª porção da Torá, bem rapidinho aqui, estudamos a Torá durante o ciclo de um ano, está ali ó, é a 14ª paraxá, vai erar, que significa e apareci. Na verdade, quando você pega o título de uma paraxá, nem sempre é a primeira letra, né? Igual essa paraxá aqui, tem um texto aqui que fala, vai da Be Elohim El Moshe, falou Deus a Moisés, né? Aí depois, só no verso 2 que ele fala, Veará El Avraham, apareci a Abraão, Isaac e Jacó, mas pelo meu nome Adonai não me revelei a eles, né? Então assim, eles pegam mais ou menos o centro daquele versículo e dão o título da paraxá. Geralmente se começa com a primeira letra daquela paraxá, primeira palavra daquela paraxá, se dá o nome sim da poção. Mas nesse caso não. Então, vai erar significa e apareci, me apresentei aos patriarcas dessa forma. E essa paraxá se encontra no livro da Torá, êxodo capítulo 6, verso 2, vai até o capítulo 9, verso 35. Temos a poção da Raftará, que é a poção dos profetas que está em Ezequiel. Lê esse texto também, muito profundo. Ezequiel 28 até o capítulo 29, verso 21. Temos a Brita Radachá, Brita quer dizer aliança, Radachá quer dizer nova, novo. Então a nova aliança, que está em Romanos capítulo 9, verso 14, 24. E o Salmo de Shabat, que nós lembramos sempre, é o Salmo 46. Então, que você possa desfrutar do Shabat, estudando cada ponto desses ensinamentos da Torá, que você vai ser grandemente abençoado. Só para aqueles que não estão familiarizados, há cerca de mais de dois milênios, se faz assim dentro do contexto judaico. No período de Yeshua, já havia essa repartição da Torá em poções. Tanto que você vai ver no livro de Lucas, que ele sobe a Bimar, onde ele vai ali fazer a leitura da poção dos profetas, daquele Shabat. Então ele faz a leitura e diz que ali se cumpriu as escrituras, né? Na vida dele, então já é algo muito familiar dentro do conceito judaico. Então aqui, irmãos, olha só. Essa poção vai errar. Ela é muito conhecida de nós. Que nós estamos começando a falar sobre o processo de libertação do povo de Israel. Que tem uma simbologia muito grande sobre aqueles que servem a Deus e querem buscar sua liberdade. Israel passou pelo plano físico de liberdade, onde todos nós precisamos passar. Passar por esse campo de libertação física e espiritual. Na verdade, a história de Israel, ela tipifica as nossas histórias. Ela tipifica as nossas vidas, o nosso servir a Deus. Onde nós enfrentamos as tribulações, as limitações e os obstáculos que o Egito nos apresenta. E que todos nós precisamos romper. Então você vai ver que quando Deus começa a se revelar à nação de Israel aqui como povo. Antes do livro de Shemote, do livro de Êxodo. Deus se revelou para os homens de forma individual. Para pessoas ou para famílias. Assim foi para Adão. E foi para Hava, Eva, sua esposa. Assim foi para os seus filhos. Assim foram para homens dentro da história de Bereshito, do livro de Gênesis. Aí nós encontramos Noa, Noé. Também uma revelação individual para Noé e para sua família. Depois nós vamos para a figura de Avraham. O nosso primeiro patriarca. E também Sara e seu filho Isaac. Depois Jacob. E depois passa para os filhos de Jacob. E as doze tribos de Israel. E agora não. Deus começa a se revelar como revelar a sua essência para uma nação. Para um povo. E você vai entender um pouquinho. Se eu conseguir chegar nesse ensinamento. Por que o Eterno fala assim. Eu me apresentei de uma forma para Abraão, Isaac e Jacob. Porém o meu nome eu não me revelei a eles. Isso é muito mais do que simplesmente conhecer o nome. Tem uma profundidade quando Deus fala assim. Alguém está conhecendo o meu nome. E isso irmão nós precisamos almejar. Conhecer o nome de Deus não é igual nós conhecemos uma pessoa. Porque quando eu encontro. Me encontrei a primeira vez com o Ronaldo. Alguém chegou para mim e falou assim. Ou ele mesmo chegou e falou. Eu sou o Ronaldo. E eu cheguei para o Ronaldo e falei. Eu sou o Francisco. A partir daquele momento nós tomamos ciência do nome de um do outro. Quando Deus diz o seu nome para alguém. Revela o seu nome para alguém. Uma essência de Deus está sendo transmitida. Então quando Deus diz assim. Eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacob com o nome El Shaddai. É o que está lá. Todo poderoso. Porém com o meu nome não me revelei a eles. Alguma revelação. Alguma revelação do eterno para os patriarcas. Foi privado. Porque Deus assim desejou fazer. Os patriarcas deixaram de conhecer. Alguma característica do eterno. Na qual ele não quis se revelar aos patriarcas. Por algum motivo que nós podemos. São motivos de discussões rabínicas. Quais era essa característica. Que Deus não se apresentou aos patriarcas. Isso não quer dizer que os patriarcas não conheciam o eterno. Conheciam. E assim a vida com Deus é dessa forma. É de sair de um patamar de ciência. Para um patamar de experiência. Você lembra que Jó fala isso. Antes eu ouvia falar de ti. Agora os meus olhos te veem. Então quando Jó viu o eterno. Ele teve uma experiência. Ele conhecia algo da essência do eterno. Que ele conhecia antes assim. De forma teórica. Mas ele conheceu na prática. E assim também. Quando Deus está dizendo. Que os patriarcas conheceram com esse nome. Eles tiveram. Eles tiveram a revelação. Com aquele nome a Shaddai. Porém o tetragrama não foi revelado a eles. Depois eu vou adentrar um pouquinho mais. Mas o que eu gostaria. De ensinar para vocês hoje. Nós temos quatro tópicos. Que nós vamos abordar aqui. Se eu fosse dar um nome. Ao estudo. Eu coloquei aqui o título. A liberdade adquirida pelo compromisso com o reino. Se eu fosse dar um resumo. E um título a essa paraxá. Seria. A liberdade adquirida com o compromisso com Deus. E por que isso? Se vocês perceberem. Tem ali duas etapas. Uma liberdade. E tem também. A questão do compromisso com o reino. E você vai entender isso. Dentro dessa paraxá. Eu vou ensinar aqui para vocês. Pautado nos ensinamentos bíblicos. Como que nós podemos ser libertos das nossas aflições. Dos nossos obstáculos. Dos desafios propostos por esse mundo a cada um de nós. Vou te mostrar dando uma referência bíblica. E aqui eu gostaria de ler com vocês o texto. De Exo capítulo 6. Verso 6 a 9. Que diz assim. Portanto diz aos filhos de Israel. Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da servidão. Eu vos resgatarei com o braço estendido. E com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo. E serei vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. Que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei até a cerca da qual eu levantei a mão. Jurando que daria a Abraão. Isaac e a Jacó. O microfone está falhando. Precisa. Odilson tem outro microfone aí? O microfone está falhando. Tem outro aí? Não, né? Da qual eu levantei minha mão. Jurando que daria a Abraão. A Isaac e a Jacó. E vou-la darei por herança. Eu, o Senhor. De este modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés. Por causa da angústia de espírito. E da dura servidão. Irmãos, quando nós olhamos estes versos. Você vai ver que... Obrigado. Quando nós olhamos este verso. Você vai ver que Deus orienta Moisés. Que transmitisse aos filhos de Israel. Uma linda lição de liberdade e de redenção. Aqui, Deus começa a se revelar a Moisés. Descrevendo, ó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu vou livrar-vos da servidão. Vou resgatá-los com o braço estendido. Eu vos tomarei e eu os redimirei. Quando a gente vai celebrar a festa de peça. Nós falamos sobre essas quatro ações de Deus. Onde Deus diz que nos livrará. Nos resgatará. Ele vai nos tomar para si. E Ele há de nos redimir. Nós falamos dessa ação. Quando nós olhamos aqui. Este texto que nós acabamos de ler. Diz que Deus começa a se expressar na ação de Israel. E diz coisas maravilhosas aos filhos de Israel, ó. Eu vos livrarei da servidão. Eu vos resgatarei com o braço estendido. Eu vos tomarei por meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. Que vos tiro das cargas dos egípcios. E vos livrarei a terra acerca da qual. Minha mão jurando que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vou lá darei por herança. Mensagens maravilhosas. Porém, o verso que nós lemos aqui no final. Verso 9 diz. Deste modo falou Moisés. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés. Por causa da angústia do espírito. E da dura servidão. Perceba que quando você analisa. Essa mensagem que Moisés tinha que transmitir aos filhos de Israel. Existiam duas promessas. Primeiro, a promessa que Deus livraria a nação de Israel da carga de servidão do Egito. E por consequência da tirania de Faraó. Mas existia uma sequência dessa promessa. Que Deus diz que os levaria a terra prometida. A Abraão, a Isaac e a Jacó. E olha que interessante irmãos. Que a visão de liberdade. Ela não está atrelada em si. Ela tem uma condicional. Eu vou repetir essa frase que eu acabei de dizer a vocês. A visão e a promessa de liberdade. Presta atenção no que eu vou te falar. Senão você vai perder o fio da meada. A visão de liberdade prometida por Deus. Ela não está atrelada em si própria. Ela tem uma condicional que faz com que você possa conquistar de fato a liberdade. Porque quando você pega esse verso que diz que os filhos de Israel não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito de servidão. Existe um catatal. Um monte de ensinamentos e discussões rabínicas. O que seria o motivo pela qual a nação de Israel não ouviu a Moisés e não conseguiu escutá-lo. Porque estava com angústia de espírito de vir a dura servidão. O que foi o motivo? O que levou a nação de Israel a não ouvir a Mocheira bem? O nosso grande profeta. E existe vários comentários que um é mais fantástico do que o outro. Mas tem um comentário que eu acho maravilhoso. Que eu gostaria de ler com vocês. Que diz assim. A visão de liberdade. Presta atenção no que eu vou ler. Se você não entender, fala Francisco que não entendi e repete. A visão de liberdade prometida por Deus. Encontrou pessoas que estavam escravizadas. Não somente fisicamente. Mas principalmente mentalmente. Emocionalmente. E aqui irmãos. É o grande segredo. É o grande segredo. Você pode encontrar e você encontrará na Bíblia. Pessoas presas que prosperavam. E eu posso te dar o exemplo de Iosef. Estava em uma prisão. E Deus era com ele. Porque ele prosperava. Preso fisicamente. Mas não preso mentalmente. Fisicamente. E assim ele poderia prosperar. Então. Mas aqui. Encontrou pessoas que estavam escravizadas. Não somente fisicamente. Mas principalmente emocionalmente. Pessoas amarguradas. Que buscavam alívio. Apenas para as necessidades imediatas. Como descreve a tradição judaica. Olha que interessante. O que que a tradição judaica. Um dos comentários. Dizem a respeito. Por que a nação de Israel não ouviu Moisés. O motivo pelo qual. Eles não deram atenção naquilo que Moisés. Desejava transmitir. Conforme descreve a tradição judaica. O povo. Questionou a Moisés. Dizendo. Se tem o que nos oferecer. De imediato. O aceitaremos. Se pode aliviar. O peso do serviço de hoje. Aceitaremos de bom grado. Entretanto. Não vislumbramos. Uma promessa de futura redenção. Queremos apenas o alívio de nossas cargas. Olha. Olha que interessante. Um dos motivos que os rabinos apresentam. Que os filhos de Israel não deram ouvido. A mensagem de Moisés. Era que eles queriam. A liberdade das cargas dos egípcios. Da dura servidão e tirania de faraó. Do alívio imediato. Mas eu não quero compartilhar do sonho e da esperança de uma futura redenção. Porque a promessa de Deus foi. Eu vos livrarei. Eu vos tomarei. Eu vos resgatarei. Eu vos redimirei. E levarei a terra prometida. Abraão, Isaac e Jacó. Não era só a liberdade. Era também a promessa de uma futura redenção. Por isso que eu falei que a liberdade está atrelada a você acreditar na futura redenção. Na promessa da terra prometida. Alguns rabinos dizem que eles não acreditaram devido ao peso da opressão. Da carga de trabalho. Se você for olhar o texto lá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O texto de Hebreus capítulo 4. O autor de Hebreus descreve literalmente isso que eu acabei de te dizer. Olha o que ele fala. Hebreus capítulo 4 verso 1 a 3. Lembra que volta comigo. Os filhos de Israel só queriam a liberdade e o alívio da carga imediata de trabalho. Não queriam compartilhar do sonho e da esperança de Moisés de um mundo vindouro. De um reino de Deus. De uma terra prometida. A terra prometida. Ela tipifica aquilo que nós esperamos do mundo vindouro. Eles não compartilharam da mesma visão de Moisés. Moisés, a carga de trabalho está grande demais. Se você nos aliviar desse trabalho. Desse peso do Egito. Eu estou feliz e aceito a sua fala. A sua transmissão. Aquilo que você está me transmitindo. Mas eu não compartilho com você da visão de um mundo vindouro. De uma terra prometida. E aí, essa é uma das vertentes. Tá irmãos? Existem outras que vão até discordar dessa vertente rabínica. Mas é uma que tem um bom peso. E olha que o autor de Hebreus dá essa mesma compreensão. Ele segue essa linha. Ele diz aqui ó. Hebreus capítulo 4 verso 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Olha que ele fala aqui do contexto da terra prometida. Mas aqui ele já está indo além, no seu repouso. Parece que algum de vós tenha ficado para trás. Porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles. Estão falando do povo de Israel. Mas a palavra, a geração que saiu do Egito, né? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Não é fé, irmão, só de acreditar. É fé de você se engajar nessa obra. De você compartilhar do mesmo sonho, da mesma esperança. No momento que eles não quiseram ouvir, a fé foi embora. Diferente do patriarca Avraham. Que quando Deus chega para ele e fala que dele virão multidão de justos. Multidões de justos, né? E ele diz assim que ele receberia a promessa da terra prometida. Abraão diz o texto lá em Bereshit. Que creu Abraão e isso foi lhe imputado a justiça. Mesmo que ele não usufruiu dessa bênção, ele creu. É o que diz Hebreus capítulo 11. Eles não viram a terra, mas eles não tomaram posse de fato dela. Porque Abraão no final da morte de Sara, ele teve que comprar um túmulo para enterrar sua morta. Nenhum pedacinho de terra para enterrar a morta ele tinha. Uma terra que Deus tinha prometido a ele. E ele creu isso, foi lhe imputado para a justiça. Agora estava a geração para sair do Egito. Onde Deus tinha prometido a liberdade para eles. Tinha prometido que Deus os resgataria. Que tomaria eles para si, que seria o seu Deus e ele seria o seu povo. Eles não compartilharam, visto que não foi acompanhado com a fé. Eu não compartilho com você, Moshe, sobre a redenção futura. Sobre a terra prometida. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que significa a terra prometida? Porque o autor de Hebreus aqui, ele vai além do contexto da promessa da terra. Chega um momento que ele fala assim, olha, Josué herdou a terra que Deus prometeu aos patriarcas. Ele conseguiu conquistar. Mas ainda a Bíblia diz depois sobre um repouso para os santos. Então, o que a terra prometida tipifica dentro do contexto bíblico? Tipifica o descanso. Não é descanso, irmãos, de dormir o tempo todo. O descanso das alimentações do Egito. O descanso dos obstáculos deste mundo, do pecado que todos nós sofremos no nosso cotidiano. E existe uma promessa de um mundo vindouro. Então, a liberdade que eu e você almejamos, ela está atrelada com o compromisso de trabalhar por um mundo vindouro. Por uma terra prometida. Aquele que não trabalha no reino, ele não consegue adquirir a liberdade plena. É uma condicional. Se você quer de fato ser livre de suas aflições, de seus pecados, dos seus erros, dos meus erros. Nós precisamos ter um compromisso com o reino dos céus e com a promessa de um mundo vindouro, com a promessa de redenção. Se eu não me envolvo com ela, a minha liberdade nunca vai ser plena. Eu saio do Egito, mas continuo escravo. A geração que saiu do Egito passou 40 anos no deserto sendo escravos, porque estavam escravizados mentalmente. Quem me dera comer os peixes e os pepinos do Egito, que tão de graça recebemos? Que de graça! Olha como que segue a visão quando você não olha para aquilo que é o compromisso do reino de Deus. Estavam escravizados, não tinham o alimento para comer, mas quando estavam no deserto, diziam que comiam de graça. É assim, irmãos, quando nós estamos descompromissados com o reino de Deus e com a sua palavra, a nossa liberdade nunca é plena. Ela nunca é plena. E aqui eu fico vendo, sem uma crítica aqui, tirando a nossa responsabilidade, né? Mas você vai ver nas congregações, uma atrás da outra, criando campanhas sobre campanhas, para que as pessoas possam ser livres das suas amarras, das suas limitações, dos seus obstáculos, do seu problema financeiro, do seu problema emocional, do seu problema físico e assim por diante. Ou seja, eu estou falando nós, que fazemos parte dessa igreja, dessa comunidade, nós estamos colocando, cortando o problema pelas suas consequências, mas não pela raiz. O problema é estar, porque nós não estamos querendo nos envolver com o compromisso do reino dos céus. E aqui fala de cuidar do próximo, fala de zelar pelo meu irmão, zelar espiritualmente pela vida dele e fisicamente. Nós não vamos alcançar essa liberdade tão almejada, se nós não nos envolvermos com o reino dos céus. E eu não falo desse reino de céu desvirtuado, tá? Que é transmitido e virou como uma constituição dentro do cristianismo de hoje, que a igreja há de ser arrebatada, ela há de ser levada para cima e a raça ruim dos judeus há de ficar aqui nessa terra para ser tratada por Deus. Tira essa compreensão. Não posso ter uma visão de reino distorcida. Eu preciso trabalhar para uma visão de reino coerente com a palavra de Deus. Por que que Yeshua diz que ele é o Senhor do Shabat? O que significa o Senhor do Shabat quando ele fala que ele é o Senhor do Shabat? O que que significa o Shabat, irmãos? É uma coisa cultural da nação de Israel? O Shabat está estabelecido desde o início da criação. Irmãos, tem um comentário judaico que quando você lê, Quando você lê, quando Deus estabelece o Shabat na criação, diz que Adão adentrou o Shabat e viu os anjos louvando a Deus, toda a criação louvando a Deus, tudo perfeito como ele tinha estabelecido. E ele vai e exalta a Deus e diz, Bendito sejas tu que criaste o Shabat, porque a criação toda te adora como o Criador do Universo. E ele se alegrou, Adão se alegrou de ver o Shabat. O Shabat representa um mundo vidouro que nós estamos almejando, que nós tanto pleiteamos. Você já viu quando você está construindo uma casa? Eu já falei isso aqui para a congregação. Quando que é a sua alegria quando você está construindo? Eu estou falando de uma casa porque eu acho que é o que eu estou vivendo agora. Estou lá lutando com os pedreiros para que eles façam o trabalho, estão fazendo um bom trabalho, estão lá lutando. Flávia tem compartilhado aí da minha alegria, eu vou lá e compro uma coisa. Mas qual vai ser a maior alegria que eu possa ter sobre a construção da casa? No momento que ela estiver pronta, que eu inaugurá-la, que eu convidar os meus irmãos para compartilhar comigo dessa alegria. O Shabat representa isso. Deus findou a criação, Ele cessou a criação e Ele chamou a sua criação para se alegrar com Ele. É isso que é a alegria do Shabat. Por isso que Yeshua é o Senhor do Shabat, porque Ele é aquele que há de trazer a chave dessa redenção. É só através dEle que a redenção do Shabat é possível para todo. Aquilo que está descrito nos profetas que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós, e Yeshua é a porta dessa redenção. É a porta. E aqui, irmãos, olha que lindo esse texto. Por isso que eu te falei, que você, porque, qual que é o sentido aqui desse primeiro tópico que nós estamos estudando? O primeiro tópico diz o seguinte, que nós queremos a liberdade, o que é a liberdade aqui? Todos vocês, né? Todos vocês querem a liberdade. O caminho da liberdade, que está atrelado à verdadeira liberdade espiritual, é você se envolver de fato com o compromisso do reino de Deus. Não é só querer, não. É se envolver com Ele. É ter a expectativa da promessa futura. Você acha que era fácil a nação de Israel? Eu não estou julgando aqui a geração que saiu do Egito, que eu falo que é muito fácil nós que estamos aqui ensinando, e vocês que estão ouvindo, a geração que saiu do Egito, onde tinha suas famílias, seus filhos pequenos, grandes, seus idosos, as pessoas de idade, com a sua fragilidade, sair de um território onde você, por mais que você sofra, você tem lá, querendo ou não, a migalha do seu pão, e você vai para um lugar onde você se desconhece, e é diferente você sair com uma família, é diferente você sair com uma família, onde você simplesmente, mas ali era uma nação, 600 mil homens, quase 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, onde que você tinha que acreditar, ter fé, como que eu vou para um deserto, para me alimentar, como que eu vou para um deserto, para ter o que beber, como isso é possível, eu não quero aqui colocar o dedo da geração que saiu do Egito, porque eu não sei se eu estivesse lá, qual o procedimento que eu teria, nem você, não é fácil, mas você precisa crer, que trabalhar por uma terra prometida, não era fácil, você ia passar fome em algum momento, ia passar sede, você teria que enfrentar a guerra, viria o exército de faraó, tentando te destruir, ter que enfrentar o mar, de maneira que ele fosse aberto, isso aí tipifica o que nós enfrentamos, mas só vive isso, e passa isso, quem tem o desejo de um mundo vindouro, de uma terra prometida, de trabalhar por ela, o caminho de ser liberto fisicamente, é o primeiro passo, e o mais fácil, o mais difícil é o posterior, é a saída do Egito de fato, é o mais difícil, que é onde você vai se deparar com os problemas da vida, e ali, olha que interessante, Atos capítulo 1, que eu falo, que você não pode se envolver com o reino, de uma forma desvirtuada, você tem que se envolver com o reino, de uma forma correta, Atos capítulo 1, diz assim, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Yeshua começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, mandamento pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, depois da ressurreição de Yeshua, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes, cadê onde está ali? e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, olha que privilégio, Mirel, depois que Yeshua foi morto, que ele ressuscitou, ele se apresentou vivo, em carne e osso, para os seus discípulos, ressurreto, com seu corpo, no processo de transformação, onde não haverá mais corrupção, os discípulos passaram, sentado com Yeshua, dentro de uma casa, ou sei lá, o local onde eles estavam, aprendendo durante 40 dias, acerca do reino de Deus, você imagina, Yeshua deve ter parado, meus filhos, vem cá, deixa eu te ensinar, o que diz Isaías 2, deixa eu te ensinar, o que diz Bereshito, capítulo 3, deixa eu te falar, o que diz Jeremias, deixa eu te falar, o que diz Oseias, deixa eu te falar, o que diz Zacarias, 40 dias, acerca do, desse reino de Deus, 40 dias, aprendendo acerca do reino de Deus, e aí, olha que interessante, não tem quando você está, quando o Rabino Chula vem aqui, Rabino Chula vem aqui, e eu tenho mania de fazer isso, quando eu vou estudando, que tem uma coisa que eu não consigo entender, eu anoto lá, quando o Rabino Chula aqui vier, eu vou fazer essa perguntinha, não estou comparando o Rabino Chula com o Yeshua, eu estou dando um exemplo, que a expectativa que eu tenho de aprender, é muito boa, e quando o Rabino vem aqui, eu anoto, e chega e fala, Chichula, eu queria aprender isso, a pergunta que eu mais tenho interesse de fazer, eu deixo para o último momento, deixa eu guardar aqui, deixa eu desfrutar mais, porque, porque que eu faço isso, porque, quem sabe, com as perguntas anteriores, ele me responde, e já me dá uma clareza, mas a pergunta que eu tenho mais curiosidade de fazer, eu aguardo para o último momento, os discípulos passaram 40 dias, ouvindo, acerca, e aprendendo acerca do reino de Deus, e não é aprendendo com o Rabino qualquer, é com o redentor da humanidade, a chave dessa redenção, a chave desse reino de Deus, a porta para o reino de Deus, e chega aqui no final, aí ó, estando com eles, determinou-lhes, que não se assentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do pai, que disse ele, de mim ouvisteis, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados, com o Espírito Santo, olha a pergunta dos discípulos, aqueles pois que, se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo, o reino de Israel, olha a pergunta Zé, onde se encaixa isso aqui, na doutrina do arrebatamento, onde se encaixa essa pergunta irmãos, você entende essa pergunta que ele fez aqui, que eles fizeram, Senhor, quando tu restaurará, tu neste tempo, o reino de Israel, o que que ele estava dizendo, Senhor, irmãos, o processo, gravem o que eu estou te dizendo, o processo de redenção da humanidade, aquilo que está profetizado nos profetas, que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, passa pela restauração de Israel, eles disseram assim, Senhor, estou cansado do império romano, colocando a sua tirania sobre nós, o teu povo, que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, não tem liberdade de adorar o Deus único, não tem a oportunidade de viver a Torá de forma plena, não tem a oportunidade de ver todo o povo judeu, reunido, nos quatro cantos da terra, voltando para a terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó, Senhor, quando tu, o cabeça, a porta desse reino, há de estabelecer o reino de Israel, Yeshua fala assim, eu sou doido, por que você está me perguntando isso? É isso que ele fala? Não convém saber o tempo, Yeshua não questiona a pergunta deles, Yeshua ratifica a pergunta deles, ele estava dizendo, você lembra que eu ensinei vocês, que Isaías 2, diz que as nações subirão a Jerusalém, que os judeus serão reunidos na terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó, que o mundo reconhecerá a Deus como o único, que eu serei rei, Yeshua Ramashia, sobre toda a humanidade, que as nações subirão, conforme em Zacarias capítulo 14, para celebrar a festa de Sucote, que as nações subirão, conforme em Isaías 2, para aprender a Torá do Eterno, você lembra disso que eu ensinei a vocês? Eles disseram, lembra o Senhor, estou dando um contexto da história, lembra o Senhor, mas não convém saber o tempo e a época, esse contexto da restauração de Israel, é o processo pleno de redenção? Não, é uma parte do processo, volta aqui, volta aqui no contexto que eu estou querendo te trazer, para você ser liberto, você precisa se envolver com o compromisso, com o reino de Deus, deixa eu só contar uma historinha aqui, uma verdade, e aqui vai uma mensagem duro, hoste dessa congregação, para os da terceira idade dessa comunidade, tira essa ideia, que vocês tem que se aposentar do reino de Deus, se aposentar do reino de Deus, é viver nas garras do Egito, é continuar na prisão dos pecados, e dos obstáculos, e das limitações, que o Egito proporciona, aqueles que não querem almejar, o reino dos céus, o que vocês podem, e devem fazer, é dar espaço, para que os mais jovens, que estão mais saudáveis, e com mais força, possam fazer o trabalho mais pesado, mais difícil, mas vocês precisam estar atrás, aconselhando, e dando orientação, no momento que nós cessarmos, e nos aposentarmos, para o reino de Deus, é o decreto, que nós estamos dando, para vivermos, nas nossas prisões, que tanto queremos ser livres dela, Abraão estava, velho, com a idade avançada, e ele olhou para Isaac, e falou, 40 anos, cadê a mulher desse camarada, cadê a mulher desse homem, com 40 anos, Eliezer, vem cá Eliezer, ele até agora, não pensou em descer em outra terra, que eu não quero, que ele case com as mulheres, daqui da minha região, então assim, Eliezer, vai lá na terra, e desce lá Eliezer, escolhe uma mulher para o meu filho, que ele está muito passivo aqui, me ajuda aí, seja aí, como fala hoje em dia, aquele da flecha, como que é, cupido, não é isso, seja, não temos lá no judaísmo, seja você aí, ajudar o meu filho Isaac a casar, vai dando a orientação, chega Iacov, já não conseguindo levantar, manda chamar José, José, senta aqui, na cabeceira da minha cama, me dê seus filhos, que eu tenho aqui, uma promessa, e uma bênção, para fazer sobre eles, e ele vai, coloca a mão direita sobre mim, a mão direita sobre escova, de forma trocada, José vai e inverte, e fala, não meu filho, não meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, fica quietinho aí, estou só falando a nossa linguagem, tá irmão, fica quietinho no seu canto aí, que eu já passei por essa experiência, onde o mais jovem, há de receber uma bênção maior, sobre o mais velho, é assim que os judosos trabalham, orientando, dando conselho, mas não, irmão, você não precisa vir aqui, mas liga para o seu próximo, participa dos estudos, tenta ajudar, eu estava ouvindo uma psicóloga, psicóloga, que não tem compromisso nenhum, com a palavra de Deus, pelo menos transmitia que não, ela falou um monte de coisa, dentro do contexto errado, dessa questão sexual, mas ela falou uma coisa, muito interessante, ela diz assim, a melhor forma, que as pessoas, tem de ser livre, de suas prisões mentais, é se envolvendo, com o problema das pessoas, traz isso, para o contexto, que eu estou querendo dizer, a melhor forma, que você tem, de ser livre, de suas limitações, de suas falhas, é você se envolvendo, com o reino de Deus, se envolva com essa promessa, cuide dessa promessa, tome ela como a sua, tome ela como a sua casa, porque o reino de Deus, está dentro de vós, está dentro de vós, a liberdade, sem um compromisso futuro, da terra prometida, da promessa de um mundo vindouro, não pode ser conquistada, vou repetir, a liberdade, sem o compromisso, futuro, da terra prometida, não, pode, ser conquistada, é, enxugar gelo, é, bater na parede, dando murro, com ponto de faca, que diz, né, não, adianta, só se liberta, de forma plena, aqueles, que se envolvem, com o reino, de Deus, entendido, essa primeira parte, acho que foi claro, né, só beber uma água, gostaria de ler, um outro texto, com vocês, exo, capítulo 7, verso 19, a 21, diz assim, disse mais o Senhor, é uma continuidade, do que eu quero te dizer, aqui agora, tá, disse mais o Senhor a Moisés, diz, e Arão, toma tua vara, e estende a tua mão, sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o agentamento das águas, para que se tornem sangue, e haja sangue, em toda a terra do Egito, assim nos vaz de madeira, como nos de pedra, eu quero ler essa parte aqui, aqui eu, 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 transcrevi aquilo que eu li, num site judaico, eu não quero aqui, dizer o site, o respeito que eles pedem, para não citar no Shabat, então aqui eu não quero citar, mas, eu gostaria de ler essa parte, que eu achei, tudo a ver com o que, eu iniciei aqui o estudo, que você, já entendeu, que você precisa se, envolver com o compromisso, do reino de Deus, para ser liberto, então vamos entender, como que nós precisamos trabalhar, né, vamos lá, diz assim, dentro da história do povo de Israel, a saída do Egito, marca a sua formação, como nação, como o povo escolhido por Deus, a partir do êxodo no Egito, inicia a contagem, do calendário bíblico judaico, o mês de Nisão, e tem como centro, a festa de Pessah, a festa da Páscoa, que data ao início, do processo de libertação, data ao início, ele não é a plenitude do processo, ele data, uma das principais razões, para o êxodo do Egito, ter um papel, tão importante, na história do povo judeu, é que o êxodo, original, físico, simboliza, a libertação espiritual, diária, que deve, ocorrer, na vida, de cada servo de Deus, deu para entender, né? A palavra hebraica, Egito, que é Mitzray, que eu li ela aqui, diversas vezes ali, no verso que eu li, no Sefetorá, vem do radical, Mitzah, que significa limitar, ter obstáculo, ou seja, o Egito, representa fisicamente, e espiritualmente, as limitações, e os obstáculos, que nos impede, de nos relacionarmos, com Deus, de forma plena, e sincera, a saída física, do Egito, é apenas, o primeiro passo, onde cada indivíduo, precisa se libertar, das suas libertações, internas, limitações internas, liberando assim, o seu coração, para buscar a plenitude espiritual, do relacionamento com Deus, por isso, que em Deuteronômio, capítulo 6, verso 3, abre a sua bíblia, lá comigo, Deuteronômio, capítulo 16, abre lá, Deuteronômio 16, verso 3, vamos verso 1, guarda o mês de Abib, e celebra a páscoa, do Senhor, teu Deus, porque o mês de Abib, ele te tirou, do Egito, na noite, sacrificarás ao Senhor, teu Deus, como oferta de peça, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher, para lhe fazer habitar o seu nome, olha o verso 3, nela não comerás pão levedado, sete dias, nela comerás pães sem fermento, pães de aflição, para que te lembres, todos os dias da tua vida, da saída do, que dia que você tem que lembrar do Egito, todos os dias, isso é uma mitzvah, quando você vai ler lá, Rambam, determinando os 613 mandamentos, Roberto, aqui está uma mitzvah, que você lembre, mandamento, mitzvah é mandamento, que você lembre da saída do Egito, todos os dias da sua vida, porque, todos os dias, nós precisamos ser libertos, das nossas limitações e obstáculos, cada um de vocês e eu, temos as nossas limitações, nossos obstáculos, aquilo que precisa, a gente ainda desarraigar, deixar de viver, que isso não faz parte do reino de Deus, e nós estamos trabalhando para vivenciá-lo, pois a saída inicial física, a saída inicial física, é só o passo mais simples de fazer, a grande dificuldade se encontra, em ser liberto das limitações espirituais, volta aqui para mim, presta atenção, olha só, você já ouviu falar, que aquilo, que você, não trabalha, por receber, você tende a valorizar, menos do que aquilo, que você trabalha para receber, não quer dizer, que aquilo que você recebeu, não tem importância, nós estávamos estudando, Mirelle, nessa quarta-feira, sobre o piquê avôte, a ética dos pais, pastor José, e lá tinha um ensinamento, que diz assim, não, trate de estudar a Torá, pois não recebeste ela, como herança, olha que interessante, aí ele fala assim, aí vem um comentarista, por mais que você, seja o filho, do rabino tal, tal, do chefe da sinagoga, tal, tal, do chefe da yeshiva, tal, tal, você não herdará dele, o conhecimento, e a experiência com Deus vivo, trata você, de adquirir a sua experiência, o seu conhecimento, e o seu relacionamento com Deus, ele diz, porque quando nós labutamos, para conquistar, damos mais valor, quando Deus tirou, a nação de Israel, do Egito, eles não tiveram que fazer, nada, nada, vezes nada, Deus trouxe, a praga do sangue, depois ele trouxe outras pragas, depois foi assim, ou seja, a libertação física do Egito, ela foi proporcionada por quem? Por quem irmãos? Por Deus, por isso que é o passo mais simples, você lembra que Yeshua disse, e aqui tipifica essa saída do Egito, não foi vós, vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós, essa é a parte mais fácil, nós recebemos uma herança, nós recebemos uma libertação física do Egito, na qual recebemos de graça, e temos por natural, a não valorizá-la, porque não labutamos por ela, porém, o complemento da libertação, passa por um esforço, por isso que eu falo, que essa doutrina da graça, de que você não precisa se esforçar, que distorce aquilo que Paulo fala, que nós devemos aperfeiçoar, a salvação que nós recebemos, em 2 Timóteo capítulo 3, ela é diabólica, e nós precisamos estipá-la de nossa vida, você recebeu uma libertação gratuita de Deus, foi através dele, que nós recebemos essa salvação, mas nós precisamos aperfeiçoá-la, e aqui é o passo mais difícil de se dar, o reino de Deus é constante, constante, e nós precisamos ser libertos diariamente, e este passo, ele é difícil, e eu achei maravilhoso, o comentário rabínico, sobre esse primeiro milagre, ele diz assim, não é à toa, que o primeiro milagre, foi transformar a água, em sangue, por quê? A água, interessante que a primeira praga, a afligir os egípcios, vou ler, foi o sangue, cada gota da água, do país do Egito, foi afetada, portanto, olha aqui, presta atenção, portanto, o primeiro passo rumo, a libertação espiritual, deve ser algo conectado, com a transformação da água, em sangue, a água simboliza a tranquilidade, e também a falta de entusiasmo emocional, o sangue, por outro lado, é um símbolo de calor, de entusiasmo, e fevor do trabalho, tem um ditado popular, que nós falamos, que se você quer, alcançar muito, aquilo que você tanto almeja, você precisa dar o quê? Sangue, fala do trabalho, fala da dedicação, fala de você conquistar, não é à toa, que Yeshua, no seu primeiro milagre, ele transforma a água, em vinho, a representatividade do sangue, você recebeu uma libertação, vinda de Deus, de forma gratuita, agora o passo da libertação plena, ela requer o seu esforço, a sua dedicação, o primeiro milagre, foi feito, transformar a água, em sangue, transforma, a sua água, em sangue, a sua passividade, em água, algo ativo, na construção, do reino de Deus, e olha que há continuidade, já entendemos, que a liberdade, ela não é, conquistada, se eu não almejo, um mundo vindouro, se eu não penso, no reino de Deus, e ao mesmo tempo, ela não é conquistada, se eu não coloco, empregos, esforços necessários, para que eu possa alcançar, a tão liberdade, plena, que Deus prometeu, aqueles que amam, esperam nele, eu já te falei, que o conceito de graça, que é ensinada, pelo cristianismo, é incompleto, porque o que é graça, graça, vem dessa palavra, aqui em hebraico, reset, aqui ó, reset, aqui tem um texto, que fala, se você falar, que não tem graça, no antigo testamento, no primeiro testamento, você não conhece, existe mais, a palavra graça, no antigo testamento, do que no primeiro, no primeiro, no primeiro testamento, do que no segundo, e aqui está dizendo, Adonai, Adonai, Eloharum, Verhanum, Ereapaim, Verav, Reset, Veemet, Reset, quer dizer, cheio, pleno, cheio de graça e verdade, cheio, e quando você olha, que esse contexto de reset, que é incompleto, transmitido pelo cristianismo, porque reset, significa sim, você receber algo, que você não merecia receber, está certo, mas o complemento dele também, é você se esforçar, em obter uma santidade, e quando a sua limitação, impedir, mas Deus olhar o seu esforço, você vai e recebe, de Deus, a graça, que te eleva ainda mais, esse é o verdadeiro conceito, de graça, é o seu esforço, quando Deus entende, o seu esforço, que você não foi capaz, de atingir, pela sua limitação, Deus vai, e te acende, te eleva, acima do que você tinha, de expectativa, isso é graça, faz parte da graça, recebemos a graça, unilateral de Deus, mas recebemos a graça, onde nós nos esforçamos, Rabino, Chula conta essa história, que eu acho fantástica, que tipifica o que eu estou querendo dizer, que havia uma competição lá, na Europa acontece muito isso, que aquele que chegasse lá, no quinquagésimo andar, correndo pelas escadas, tinha que chegar no centésimo andar, centésimo andar, andar, que chegasse primeiro, ele seria o campeão, dessa competição, aí foram várias pessoas, um chegou até o trinta, outro chegou até o cinquenta, ou até o quarenta, até o quarenta e cinco, e chegou um, no quinquagésimo andar, e foi, esticou a bandeirinha, todo feliz, eu conquistei, eu conquistei, e o pessoal aqui embaixo, mas vem cá, não era até o centésimo, por que ele chegou até o quinquagésimo, e está todo feliz, por que no quinquagésimo, ele dizia, eis um elevador, que te leva até o centésimo, o sentido da graça é esse, você se esforça, chegar no quinquagésimo andar, chega lá, a graça de Deus, te leva até o centésimo, e você obtém a benção, e é isso meu irmão, transforma a sua água em sangue, sai da televisão, sai da internet, sai do celular, sai das coisas, que não trazem proveito, trabalhe para o reino de Deus, se envolva com os problemas das pessoas, se envolva com as dificuldades da vida, veja o que o seu irmão está precisando, trabalhe, vem aqui nessa comunidade, se envolva com a sua comunidade, trabalhe por ela, faça aquilo que você se empregou a fazer, na fé que você exerce, não seja como a geração que saiu do Egito, não Moisés, não compartilhe, se você acredita nessa obra, trabalhe por ela, ou então, por que estamos aqui? se envolve com as dificuldades do seu próximo, aquele que está passando necessidade na sua vizinhança, e assim por diante, pessoas com problemas de depressão, vai lá, ora por ela, você não vai pela pandemia, liga para ela pelo menos, bate um papo, e assim vai, e aqui, deixa eu ir para a terceira aqui, que eu acho que eu não vou conseguir chegar na quarta, mas pelo menos a terceira eu dou a continuidade, terceiro ponto, então, só para eu fazer um resuminho, primeiro ponto que nós abordamos, a liberdade passa pelo compromisso em trabalhar em prol do reino de Deus, é uma condicional, segundo, transforme a sua água em sangue, terceiro, liberte os escravos, e seja um testemunho vivo de sua mensagem, liberte os escravos, e seja um testemunho vivo da sua mensagem, da minha mensagem, êxodo capítulo, êxodo capítulo 10, diz assim ó, êxodo capítulo 6, verso 10 a 13, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra, e fala a faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra, Moisés porém falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me tem ouvido, como pois faraó me ouvirá Senhor, também eu sou incircunciso de lábios, todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento, aqui a palavra mandamento, não seria a tradução melhor, deu ordem, que vem da palavra Tzav, e deu ordem para os filhos de Israel, e para o rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito, perceba, quem recebeu o mandamento aqui? Uma ordem, quem recebeu uma ordem? não, isso, Moisés e Arão, mas, ele tinha que transmitir dois, mandamento para, dois grupos, qual eram os grupos? A nação de Israel e para faraó, qual que era o mandamento para faraó? Deixe o meu povo ir para que me sirva, é claro, qual que era o mandamento para Israel? não diz a Torá, Torá não diz, a Torá só diz aqui, que deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para faraó, quando você pega a tradição judaica comentando, irmãos, isso eu acho fantástico no conceito judaico, não existe, o que diz que onde existe dois judeus a três opiniões, é uma verdade, é mesmo, quando você pega lá essas discussões, são várias opiniões, tem uma que prevalece, o Talmud é cercado disso, quando você pega o Talmud, em volta da página, o que está ali sendo o contorno da página, são as discussões, no centro, é a conclusão que eles chegaram, naquilo que estava sendo discutido, então, assim vive o povo judeu, e é assim que se aprende, ouviram diversas opiniões, saindo daquela mentalidade, que só um é o dono da verdade, e aqui, existe um comentário sobre esse mandamento, que foi dado aos filhos de Israel, que eu achei fantástico, que diz que, o mandamento que Deus deu aos filhos de Israel, o pastor José, era que eles libertassem os seus escravos, porque, a nação de Israel estava escravizada do Egito, e havia pessoas dentro da nação de Israel, judeus, que eram mais pobres ainda, que querendo ou não, eram escravos de outros judeus, você vê isso lá em Shemoto, capítulo 21, quer ver? abre lá para a sua bíblia, êxodo capítulo 21, êxodo 21, diz assim, esses são os estatutos, que lhe proporás, se comprares um escravo hebreu, hebreu, seis anos se virá, mas o sétimo ano sairá forro, de graça, olha que engraçado, Deus antes de falar para a faraó, diz para os filhos de Israel, e diz assim, liberte os seus escravos, pois como você pode pedir uma liberdade, se você também está escravizando, como que você deseja sair de uma tirania, se você é um tirano, como que você pode ter aceitação imoral, para falar algo em Israel, se você também está escravizando, então primeiro, liberte os seus escravos, para que você possa ser liberto, Paulo fala disso, tu que ensinas que não deve roubar e roubas, tu não diz que não deve matar e matas, como que nós podemos, irmão, o que que nós podemos aprender com isso? para que a nossa mensagem, seja pura e sincera, nós precisamos ser libertos, daquilo que nós estamos querendo libertar as pessoas, e aqui está a essência, nós que somos professores, temos um desafio muito grande, porque tem situações que nós chegamos aqui, que nós ainda não conseguimos alcançar, isso não é uma hipocrisia, não acho isso uma hipocrisia, porque eu não tenho dúvida que o professor Roberto, o Rodrigo, o professor Coronel, o Francisco, o professor Lucas, todos os professores que ensinam aqui de forma esplêndida, espiritualmente, estão se esforçando para alcançar, mas é um desafio, se nós queremos transmitir uma mensagem verdadeira, precisamos ser exemplo nela, exemplos nela, e aqui eu queria transmitir uma mensagem para você muito clara, irmãos, eu ensinei isso há uns 20 dias atrás, se você está nessa comunidade, é porque você acredita na mensagem que ela transmite, o que que nós transmitindo? A fé no único Deus, transmitindo a crença em Yeshua como Messias, Ele é a chave, a porta para o mundo espiritual, Ele é a chave para a salvação, transmitimos que Ele, veio nos ensinar os princípios da Torá, para judeus e gentios, para que vivem de forma em unidade, cada um tendo o seu papel, não é fazendo gentil ser judeu, e nem judeu ser gentil, vendo e tendo uma referência sim bíblica e judaica, mas vivendo em unidade, nós transmitimos os valores da Torá, isso quer dizer, irmãos, que se eu quero transmitir os valores da Torá, mas não vivo a Torá, o que que adianta a minha mensagem? Se eu quero transmitir que Yeshua é o Senhor do Shabat, e eu transgrido o Shabat, se eu quero transmitir que Yeshua vai unificar, todas as tribos e as nações, para celebrar as festas bíblicas, e eu não as celebro, como deveria celebrar, se eu não observo e aprendo a Torá, e busco a Torá, como Davi fala, mais do que ouro, do que a prata, eu amo a sua palavra, como que eu vou transmitir essa mensagem? Como que eu vou transmitir essa mensagem? Irmãos, esses dias, eu falo que é um desafio muito grande, para qualquer liderança de congregação, eu estava pensando assim, poxa, como que eu poderia fazer, para trazer mais os jovens, animar mais a congregação, eu falei assim, poxa, a gente podia ter um momento de louvor, que é muito bom, não estou falando desse, mas a gente poderia adaptar alguma coisa, sair um pouquinho do contexto, um pouco mais judaico, que é o que nós recebemos chamado, não obrigamos nenhuma comunidade, a viver tradição judaica, nem nós vivemos tradição judaica, posso te dizer, nem nós vivemos, e eu falei, eu poderia tirar um pouquinho, para que as pessoas consigam alcançar, eu gostaria de estar em um patamar, um pouco à frente, gostaria de estar, e eu falei assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer como usar, é usar, que ele coloca a mão na carroça, não é? Não é isso? Eu não posso fazer como usar fez, porque quando Davi estava querendo levar a arca do Senhor, e ele estava levando a arca do Senhor, através dos bois, e quando a carroça tropeça, usar vai, coloca a mão na arca, e ele morre de imediato, parece uma injustiça da parte de Deus, e eu achei fantástico o comentário de Yvonne M. Booney, que ele descreve no livro Piquet Avot, que ele fala assim, o problema não estava na arca, o problema está nos bois, nos bois, é a forma como nós estamos carregando, o problema não é o contexto espiritual, é isso que a igreja tem feito hoje, se adaptando a igreja, a vontade das pessoas, o problema não está na palavra de Deus, e na sua espiritualidade, o problema está nos bois, e desculpa a comparação conosco, está conosco, não é a palavra de Deus que se adapta a nós, mas nós que se adaptamos a ela, eu estou com Isaac lá, o nosso pequenininho, a benção de Deus que Deus nos deu, Isaac está aprendendo até a rotina de sono dele, de vida dele, de acordo com os horários dessa comunidade, não quer dizer que ele vai chegar aqui e não vai dormir, vai dormir, mas ele precisa saber que tem o nosso momento, que tem o momento da mãe dele, do pai dele a orar o chamar, que tem o momento dele estudar e sentar a mesa para comer, para sentar a mesa e discutir do shabat, e aprender a palavra de Deus, nós estamos criando os nossos filhos, adaptando as coisas espirituais a eles, e não o inverso, o problema não está nos bois, não está na arca, está nos bois, o contexto é esse aqui irmãos, é esse o contexto, se nós queremos de fato, entender este mandamento que o eterno está nos dando, é nós vivermos a palavra de Deus, aprender o shabat, viver o shabat, aprender a orar, evoluindo, aprendendo você como varão, você como mulher da casa, tendo sabedoria, respeitando a sua posição como mulher, exaltando o seu marido, que esse é o seu papel, o marido entendendo que precisa zelar e amar a mulher, como o Exu amou a sua comunidade, e assim, a Torá vai te ensinando a ter uma vida melhor, só que nós, se nós não libertarmos os nossos escravos, como diz aqui, como teremos moral para falar com o faraó, sobre aquilo que ele tem, queremos que ele liberte, que ele faça, o faraó está aí irmãos, o Egito está aí ó, repleto, mas quer o testemunho vivo, o pastor José falou isso há 20 anos atrás, eu não esqueço, o maior testemunho, maior mensagem e testemunho que podemos dar, não é das palavras, mas de vida, e é uma verdade, então que eu e você, sejamos esse exemplo, o nosso cotidiano, e para afindar, vocês me dão mais 5 minutos, para afindar, Lucas fala, às vezes um pouco é mais, mas aqui eu vou fazer um pouco a mais, nesse quarto comentário, a revelação de Deus através do seu nome, olha que lindo esse texto aqui ó, diz assim ó, deixa eu, vou virar de costas aqui, para facilitar tá, vai da beira Elohim, ela e Moche, vai o mer, e lave ali Adonai, e falou Elohim a Moisés, dizendo a eles, eu, eu sou Adonai, a linha Adonai, eu sou Adonai, ele fala o nome, o tetragrama, que já aparece outras vezes, no Bereshito, mas eu sou Adonai, e ele fala aqui ó, Veara, apareci, El Avraham, El Itzak, Veel Yaakov, Beel, Beel Shaddai, eu apareci, Abraão, Isaac e Jacó, através do nome todo poderoso, El quer dizer altíssimo, Shaddai poderoso, então, altíssimo poderoso, poderia traduzir assim né, Ushemir Adonai, Lodatatila Reim, Ushemir, Shem vem nome né, aqui tá conjugado, Ushemir, o meu nome, Adonai, não me revelei a eles, o que significa você conhecer o nome de Deus? Você lembra que nós estamos falando ó, trabalhe com o compromisso pro reino de Deus, dê o seu sangue, transforma a sua água em sangue, que você dê o testemunho da sua mensagem, vivendo ela de forma plena, e aqui, a revelação de Deus através do seu nome, o que que Deus tá revelando aqui? Ele tá falando ó, eu me apresentei aos patriarcas, pelo nome El Shaddai, todo poderoso, mas para a nação de Israel, eu vou me apresentar pelo meu nome, Yud-He-Vav-He, a palavra Shaddai, ela já existia, ela já existia no período, antes dessa revelação, já era um nome utilizado pelas nações, e o termo Elohim, ele não diz algo próprio, você vai ver que dentro do contexto bíblico, quando Deus quer falar dos juízes, das autoridades, que tem um papel de juiz, desse sentido, de ser uma, ter uma posição social, ele usa a terminologia Elohim, mas o nome Adonai, ele é próprio, não existia, Deus se revela pelo seu nome, Yud-He, Yud-He-Vav-He, a fonética que nós usamos, Adonai, ela não é a fonética correta, deste nome, tá, ela, eu não vou citar aqui, que os rabinos não falam, mas tem uma fonética parecida, não é a fonética, é a forma como, os judeus ao longo do tempo, usam, e expressam, esse tetragrama, com o nome Adonai, mas não é a fonética correta, quando você olha aqui as letras, e vai conjugar, não daria essa, essa fonética Adonai, é, mas o que que significa, que Deus vai revelar seu nome, tem uma mensagem, lá em, um texto, lá em Êxodo capítulo 3, que diz que, Moisés chega e fala assim, mas senhor, senhor quer que eu leve essa mensagem, a faraó e aos filhos de Israel, mas, vem cá, com que nome que eu vou apresentar a eles, porque os deuses egípcios antigos, tinham seus nomes, mas que nome que eu vou me revelar a ele, e Deus chega para Moisés, e fala assim, Moisés, olha só, você vai para os filhos de Israel, diz a mensagem, vai dizer, I, 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 Eu fui, eu sou e eu será, e eu serei. O contexto é esse, né? Fala do passado, fala do presente e fala de um futuro. Eu fui, eu sou e serei. Os abelos dizem o que significa que Deus está dizendo que ele foi, ele é e que ele será. Primeiro que está tirando ele da compreensão do tempo. Deus é atemporal, Deus está além do tempo que ele criou o tempo, ele deu origem ao tempo. Segundo, que Deus está nos ensinando que aquilo que nós precisarmos dele, que os nossos esforços não conseguir alcançar, ele será. Deus será aquilo que você precisa dele e ele se revelará a você. Irmãos, você pode conhecer a Torá ou o tempo, o que for, de Bereshit ao livro de revelações. Mas se você não tiver experiência com o teu Criador, você não conhecerá o seu nome. Como eu dei o exemplo aqui, quando eu conheci o Ronaldo e o Reinaldo me conheciam. Falamos os nossos nomes, um para o outro. Apenas conhecemos os nossos nomes, no contexto bíblico e judaico. Quando você conhece alguém, você conhece a sua essência. Para uma pessoa que está na cama, precisando de um oxigênio, Deus pode ser para ele um oxigênio, um ar. Para uma pessoa que está passando uma necessidade muito grande financeira, Deus pode ser aquele que há de prover. Para alguém que está precisando de uma cura, de uma enfermidade terminal, Deus pode ser o seu orafá, o seu médico. Eu serei o que serei. O intuito, o ensino é conheça o teu Criador, porque ele revelará o seu nome a você. Quer dizer que você conhecerá o seu caráter, a sua essência, quem ele realmente é. Francisco, eu preciso conhecer o nome de Deus? Sim, Yeshua diz isso. Que ele nos deu a conhecer o nome de Deus. E continuará a nos dar esse conhecimento. O nome de Deus, ele não é instantâneo. Ele é algo progressivo que nós vamos conhecendo. Israel conheceu o Deus que livrava, o Deus que resgata, o Deus que redime, o Deus que liberta. Eu e você precisamos conhecer esse Deus. E parafraseando aqui a fala de Jó, nós precisamos sair de homens que antes ouvia falar de Deus, para homens que agora os olhos veem em Deus. Conhecer o nome de Deus significa que nós estamos conhecendo a sua essência e ter experiência com ele. Resumindo, se queremos ser libertos por Deus, acredita no mundo vindouro, trabalhe por um mundo vindouro, sonhe com Moisés, sonhe com a porta desse mundo vindouro e Yeshua. Transforme a sua água, transforme a sua água em sangue, dê o testemunho vivo da palavra e mensagem que você está transmitindo. Liberte os seus escravos para que você possa libertar outros escravos. E conheça o teu Deus, porque ele deseja se revelar a cada um de nós. Quem cumpre esse processo, de fato, Deus não há de desampará-lo, mas há de se revelar a ele. Shabbat shalom para todos. Senhor Deus, obrigado, que você seja muito abençoado nesse Shabbat, desse fruto e das bênçãos do Eterno. Fique de pé, que você possa se alegrar com as bênçãos do Senhor. Esteja conosco hoje às 18h30, o professor Lucas Sossai vai transmitir o ensino para nós. Quarta-feira nós estamos transmitindo o estudo do Piquê Avôte. Sábado que vem temos o professor Rodrigo que vai nos fazer o ensino. A noite vai ser o professor Roberto, que já estou avisando ele aqui. Presencialmente e que sejam vocês abençoados. Obrigado pela presença. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Shabbat shalom para todos. E obrigado pela presença de vocês. E aí 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 E aí